Música E aí, Gustavo? É lógico Gustavo, se você for pra lá Se tu for pra lá Leve a minha bolsa Se tu for pra lá Sai, porta Vai, bolsa aí, Dona Próximo é o vôlei, né? Próximo é o vôlei Cara, vai ter as maiores artilheiras aqui Da escola Vai, olha só 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 Vai daqui Vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.